Que isso, mano? Olha aí, filho. Vai, pode entrar. Do nada, o cara tá indo reda, daqui a pouco ele joga a mãozinha de lado, mano. Que isso, Machine? Tá difícil aí, mano? Não, pra mim não tem, não. Aonde? Aí, acelera, acelera. Ah, Machine! Nossa, mano. E aí, manos? Tranquilo? Eu sou o GQ, tô de volta aqui, manos, no My Summer Car. Dessa vez aqui, novamente no modo multiplayer. Então, se você curte esses vídeos aqui, deixa o like, se inscreve se você não é inscrito. E passa no canal do meu parceiro Machine Plays, que também está gravando esse vídeo comigo, tá ligado? Nós subimos uma hashtag 10k pro canal dele. Falta muito pouco pra ele chegar nesse número aí. Vai lá, se inscreve, comenta, vim pelo Dolinho. Beleza? Beleza, Dolinhos? Mano, cadê esse parça, velho? Ô, Machine! Ô, vagabundo! Ô, vagabundo! Ô! Pera aí que, mano, o Machine tem uma mania de se esconder dentro desses barrios, tá ligado? Não tá aqui não, mano. Certeza. O cara é o filho do Chaves, mano. Cê é louco, filho. Ô, Machine, vagabundo! Ô, filho! Ô! Meu Deus do céu. Cozinha, filho, cozinha! Cozinha, cadê? O que que cê tá fazendo aí, mano? Procurando um cem real ali. Ou cê gastou com esse CD da Elba Ramalho que tá aí em cima da mesa? Ô, mano, por que que cê vai contar que eu escuto o Elba Ramalho, velho? Ah, filho, eu não acredito que cê gastou cem real com isso. Eu tava procurando que cê tava perdido, não acredito. Mas, mano, por que que você quer cem real? É, pra comprar uns bagulho aí, filho. Mas cê foi gastar com cem real com o CD da Elba Ramalho, filho. Ah, era edição limitada, tá ligado, mano? Perdão aí, parça. Perdão aí. E novamente você tá com essa camiseta, velho. Ah, filho, fazer o quê? É só as que nós tem? Ah, meu Deus do céu. Pera aí, fica parado, fica parado aí. Levanta o braço. Ah? Levanta o braço aí. Dá o dedão aí, aperta o... Aí. Fica aí, fica assim, fica assim. Deixa eu ver se eu sou vaca aqui. Certeza. Cê é louco? E essa... Vamos ver uma pizza de peperoni com brócolis, mano. Cê é louco. Dá um joia aí, filho, ó. Cê é louco, parça. Vambora aí, machinique. Hoje, rapaziada, nós iremos aí buscar a carroceria de uma saveira, tiozão. Vambora, mano. Bora, dolinho. Bora, mano. Isso é hora de tá na sauna. Certeza, mano. Eu já vou tomar uma água aqui, parça, porque hoje o dia é trabalhoso, hein? Tomar uma água aqui também, filho, porque solta tudo mesmo com essas coisas. Certeza. Certeza, ó, machinão, eu vou pegar a motinha aqui, parça, só pra eu poder pilotar até o celeiro ali, mano. Sai de vãzinha, beleza? Beleza, filho. Olha as ideias, vambora. Certeza. Rapaziada, nós iremos aí buscar uma carroceria de saveiro, tá ligado? O que vai acontecer? Nós iremos resgatar essa carroceria juntos e cada um vai reformar sozinho e trazer um vídeo pra vocês aí, tá ligado? Andando aí, a primeira partida, uma parada desse nível aí. Vambora. Ô, motinha desgramada. Só me dá trabalho essa moto, filho. Bora, filho. Não liga. Se ferrou, otário. Eu já tô deitado na moto aqui, filho, já vou falar do Superman, mano. Eu mando o Superman na moto, porque eu sou louco, ó. Vambora. Vambora, filho. Vamos até o celeiro aqui, ó. Eu peguei a motinha, mano, só porque eu tava com preguiça de andar, velho. Vou pegar o caminhão aqui, ó. Vou encostar aqui. Desliguei a motinha. Beleza. Vamos entrar no caminhão, hein. Cadê você? Vê se vai crachar seu jogo aí, ó. Até agora não, filho. Tá de boa. Crachou não? Não. Que milagre, velho. Então bora. Nossa, mano, esse volante parece um bambolê, filho, ó. Você vira pra esquerda e parece que tá dando aquela rebolada. Você é louco, mano. Bora, Kidão. Tá na bota aí? Bora, filho. Nossa, mano, eu tive que quebrar o vidro do caminhão aqui, velho. Pô, é muito escuro, velho. Vidro sujo, tá ligado? Bora, Dolinho. E aí, Machirão, você vai na frente agora, hein, mano. Vambora. Galera, vocês não tão ligado, velho. A gente ficou uns 10 minutos parado aqui que o jogo não parava de crachar. Simplesmente porque eu tava aí na trás dele, mano. Na frente, quer dizer, né, mano. Eu tô com a vãzinha toda arregaçada. Pra mim tá inteirona, filho. Tá arregaçada, sei lá. É que é assim, né, mano. Mas Summer Car, ele não é um jogo pra ser jogado no multiplayer, mano. Só que assim, quando você joga com um amigo, é muito mais divertido, velho. Então a gente faz aquele esforço. Apesar de dar um pouco mais de trabalho pra gravar, tá ligado? Por isso que a gente sempre fala, deixa o like, mano. Porque, mano, dá muito trabalho, velho. A gente gasta pelo menos uma hora e meia, duas horas pra fazer um vídeo, velho. Se inscreve. É, filho, se inscreve. Ô, Machirão, vai devagar aí, filho. O cara dá o pinote lá na frente, mano. Eu tô de caminhão, filho. Eu tô ligado, filho. Tô de carro velho não, mano. Vamos aí. Você tá na bota, filho? Tô na bota, mano. Só vamos, hein. Cuidado na linha do trem. Eita, mano. Peraí. Morreu? Não. Peraí, filho. É que eu fui... Você tá usando o cinto? Tô. Deixa eu colocar o cinto aqui, ó. Nossa, primeira vez que eu tô andando. Eita. Meu Deus, olha a gente que o cara vai... Mano, você é muito desgovernado, velho. Pelo amor de Deus, mano. O cara é mó desastrado, velho. É que a vanzinha tá toda destrambelhada, tá esculhambada, filho. Certeza, mano. Daquele jeito, filho. Ela tá toda escangalhada. Certeza, ó. Você sabe fazer o caminho pra cidade, né? Sei. Então vamos fazer esse caminho aí, ó. Só não pisa tanto, mano, porque eu tô de caminhão, né, velho? Então você já sabe. Pela estradinha de terra, filho? Ah, mano. Vamos pela pista mesmo. Vamos fazer o caminho inverso, que eu acho que você nunca fez o caminho inverso pra cidade. Tá ligado? Assim que entrar na rodovia, pega a esquerda. Você nunca fez esse caminho, né? Não. Então vamos lá que você vai conhecer. Nossa, quase que eu bati em cima. Curva da Hot Wheels, essa daqui, ó. A gente já apelida a curva, mano. Porque é aquela curvona que você tem. Nossa. Eu tenho uma rampada aqui. É a valeta, mano. Aquela valeta ali é perigosa. Beleza. Só pegar direitinha. Ai, peraí, peraí. Peraí que eu desgovernei. Desgovernei. Eu quase passei direto aqui. Quase não. Você passou, né, mano? Mas o que o cara faz? Já corta em cima do... Do monte Everest ali e vai, filho. Pega a esquerda agora. Que isso, mano? Peraí, filho. Vai, pode entrar. Do nada o cara tá indo um ré, daqui a pouco ele joga a vanzinha de lado, mano. Que isso, machine? Tá difícil aí, mano. Pode ir, vai. Ó, mano, não vai na contra-mão, não tem carro, viado. Aí, ó o carro. Pra mim tá passando um carro. Pra mim não passou nada, por enquanto. Olha, o carro jogou em cima de você, véi. É, filho, tá vendo? Que maldito, mano. Eu não falei pra ti, não. No vídeo anterior aí, os carros estavam voando em cima de mim. O cara... Primeiro que você tá com a porta aberta. O cara foi... Eu acho que ele só queria fechar a porta da vanzinha, tá ligado? Porque ele bateu só na porta, mano. Vai mais devagar, filho. Você tá em quantos quilômetros por hora aí, filho? Eu tô em 90, mano. Ah, então eu tô comentando 90. Segura nos 90 aí, que eu tô no 100 agora. Quando eu falar pra você, pode acelerar, você mete o pezão na vanzinha aí. Com certeza, mano. Tem algumas pessoas que tão perguntando aí se dá pra andar duas pessoas num só veículo, tá ligado? E não dá não, véi. Mano, se você vê, o que que acontece, mano? Se você entrar os dois ao mesmo tempo num veículo, véi? Nossa, o jogo dá uma bugada nervosa, mano. Certeza, vambora. Certeza, eu falei pro cara, segura aí, que na hora que eu falar pra você acelerar, você acelera. O cara some, mano. Tô freando aqui, já. Certeza, pode acelerar, pode acelerar. Ah, o caminhão, o caminhão, o busão. Eita, mano, fechou sua porta de novo. Pô, só tem morador da hora, véi. Os caras passam, fecha a porta pra você que você esqueceu, ó. É o busão. Peraí, deixa eu virar pra cá. Eita, busão. Hã? Cuida pra não morrer, hein, mano. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Só vai, eu tô colado na traseira, mano. Coladão. Ah, eu acabei de ver ali, já. Só vai. Eu curto demais esse celeiro do My Summer Car, fi. Celeiro? É, tem um celeiro na direita lá, todo... Eita, machininho. Eita, mano. Calma aí, fi. O cara... Meu Deus, você vai pra cima do carro. Nossa, mano, tem uma blitz pra mim, tem uma blitz. Blitz? Blitz. Acho que pra você não vai ter. Não, pra mim não tem, não. Aonde? Aí, acelera, acelera. Ah, machininho. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pô, eu não sabia que tu tá com aquele caminhão... Nossa, eu bati no C, eu bati no C, eu bati no C. Você tá com aquele caminhão que nós dirigimos no Brick? Qual o caminhão? Do Dakar? Aquele que tu dirige lá atrás, né? Tá bugado, mano. Eu tô lá na carreta do caminhão, pelo jeito. Tá no fundo do caminhão, futeu. Mano, acelera aí, velho. Que sabe por quê, mano? A polícia tá atrás. Eu atropelei um policial, mano. Ele tá atrás, né? Ele tá atrás de mim, velho. Os caras querem me prender. Tá acelerando. Só vai, só vai, só vai. Certeza. A vanzinha do cara, como é que tá, mano? Toda torta, mano. E o cara não fecha a porta, mano. Certeza. Eu já abri e fechei pra ver, filho. Não fecha, não. Tá quase chegando na cidade, ó. Eita. Ai, meu Deus. De novo o cara fechou a porta pra você. Você é louco. Eu tô começando a gostar do cidadão da cidade. Eita, machinho. Pera aí, eu saí da pista. Eita. Ai, meu Deus. Eita, filho. Nossa, velho. Eu queria saber, mano. Se dá pra dar uma quebra de asa no caminhão. Ah, nada da cidade. Isso aí. Só pegar a esquerda aí, ó. Dá uma... Aperta a seta aí, mano. Seta nada. Já entrei... Já entrei... Pneu com o pneu cantando ali, já. É louco. Olha o furão de eu corto, ó. Ó. Polícia passou. Polícia passou. Não vai parar no tempo? Ah, vamos direto. Você tá com alguma sede? A fome tá alta? Ah, tá de boa. Então, vambora. Então, vambora, mano. Olha o doido aí, ó. É louco. Eu curto esses manos, hein? Os caras já me mataram várias vezes, mano. Minha certeza. Vai, continua. Mano, vai devagar, machina. Na moral, mano. Esse caminho aí é cheio de valeta, parça. Não, essa parte aqui... Então, pior... Essa parte é a pior, mano. Essa parte é a pior mesmo. Essa parte é a pior. A outra ali é um pouquinho ainda, porque... A pista ali, ela fica bem estreita e... Quer ver? Vamos ver se você vai cair. Eu tô achando que você vai cair aí. Oh, mano. Você é louco. Não tem nem comparação com o tipo de vídeo, mano. Você tá pilotando bem, hein? Certeza. Cuidando agora, né? Você é louco, mano. Eu não tô ficando tão pra trás, não, mano. Eu tô acelerando bem pro caminhão. O combustível aqui tá com um quarto ainda do tanque. Um pouquinho menos do meio tanque aqui. É. Do jeito que eu tô acelerando aqui vai acabar rapidão. Ó, machininha, a gente já tá chegando já. Cuidado aí só com o carro verde, mano. Por favor, não morre, mano. Ó, pelo que eu me lembro, ó. Entrada... Peraí, peraí, ó. Segue eu, segue eu agora. As informações que me passaram é... Depois da entrada ali do... Da casa do doido do 21... O carro ia tá próximo a uma pedra. Morreu? Não. Eu fui pra lá. Vai, 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 Ivan. Vai, Ivan. Tolou a vãzinha aí. Ali, ó. Já dá pra ver, já dá pra ver, ó. Ó a carroceria aqui, ó. Os caras abandonaram, fi. A Saveiro, mano. Cê é louco, mano. A Saveiro, Suma. Saveiro, Suma, fi. Cê é louco. Save Suma, certeza. Save Suma, cê é louco. Olha isso. Ó o cara aqui atrás, ó. Eita. Eu vou posicionar lá, mano. A gente faz aquele esquema, tá ligado? Eu li. Porque, rapaziada, o que acontece? O My Summer Car, ele tem um grande erro de cinco... Não é um erro, mano. Mas é assim... Não é sincronizado, tá ligado? Mas o My Summer Car não é um jogo pra jogar multiplayer, mano. Mas a gente dá aquela improvisada, ó. E dá uns bugzão, né? Engancha aí, Dolinho. Espera aí. Engancha, fi. Enganchou? Enganchou. Beleza. Beleza, ó. O que que nós vamos fazer? É... A gente vai levar a Saveiro Suma lá pro Fletari. O Fletari, ele vai o quê? Ele vai fazer alguns ajustes aqui, desamassar a carroceria, dar uma polida aí na... Na carroceria e fazer algumas coisas aí que são necessárias, tá ligado? Vamos deixar o carro lá. Pode ser? Beleza, só vamos, fi. Só ligando essa tarimba aqui que o negócio não liga. Que tarimbona, fi. Você é louco. O cara tá pilotando tarimbóvel, mano. Vamos embora. Tarimbo móvel, mano. Sei lá, fi. Eita, prela. O que que vocês acham, galera? Saveiro Suma? Ou Savasuma? Oi, dá o nome aí, fi. Ou Savessuma? Ou Dolinho Car? Dolinho Car? Tarim... Tarim Car, tá ligado? Tarimbão. Tarimbóvel. Tarimbosa. Esse daqui eu chamo de Fossa Móvel, mano, tá ligado? A vanzinha aí é só... É só vanzinha, mas não é pra dar outro nome pra ela, fi. Certeza. Tem outro ideia aí? Sei lá, um... O Kidão Car, fi. Certeza. Ah, isso aí, mano. Cê é louco. Mais Summer Carlos, mano. Cê é louco, fi. Deixa eu me falar mais Summer Carlos, mano. Cê é louco. Nossa, o que que... Não, vai chegar o carro lá pra enfrentar e só o... Só o Kotoko, mano. Cê é louco. Mas, mas, sabe o que que acontece? Não, não, não. Morreu. Não. Nossa. Não, eu tirei um... Não, eu dei umas rampadas naquelas pedras da esquerda ali. Deu uma pulada. É que o esquema é o seguinte, macho. Machine, ó. Cê sabe que eu tô tentando reconstruir a amizade com o Fletari, né? Que ele é um cara que não gosta muito de mim. Porque eu já fui mamar a pessoa pra ele no passado, mano. Já taquei... É... Já taquei merda, tá ligado? O caminhão de fossa lá na... No bagulho do mecânico. Eu já joguei o carro dele no brejo, mano. Tá ligado? Ele nunca foi muito meu fã, mano. É certeza. Aí eu tô tentando reconstruir minha amizade. Esse dia eu levei caixa de cerveja e tal. E o que que eu faço? Eu peguei a carroceria, eu tô destruindo ela inteira, mano. Pra ele ter que desamassar, tá ligado, mano? Eita, prela. Porque senão ele vai cobrar o mesmo preço de... Se o carro tivesse inteiro, tá ligado? Então, o que que a gente faz? Tem que botar o cara pra trabalhar, mano. Machina, curaram com a ponte aqui. Meu Deus. Esse carro vai dar BO nessa ponte. Passou direto aqui. Beleza. Beleza. Encostar aqui. Parei, parei, parei. Agora eu vou desenganchar. Você tem que desenganchar aqui também, filho. Peraí. Pra desenganchar, é só você apertar onde você colocou a fitinha. Em qualquer um dos lados que... Que você vai soltar, ó. Pode clicar em qualquer um dos lados. Que ela vai subir. Ah, era. Desenganchei. Vamos falar com o Fleta aqui, ó. Você tem uma linguagem aí pra conversar com o Fleta? Você vai traduzir? Como é que é? Sei lá. Converse aí com ele aí. Mano, não é pra conversar, não discutir com ele, filho. Você é louco, mano. A treta não tá feia. Sai, mano. Tem que separar a treta aí, filho. Vou empurrar o mano aí, ó. Vai pra lá, filho. Pelo amor, o que você tava discutindo aí? Como é que foi, mano? Ah, filho, ele tava reclamando que o carro tá muito amassado aí. Eu falei, pô, nós é amigo faz tempo. Dá um desconto. Não é, não é, não é, não é, filho? O cara tá brabo lá, filho. Você é louco. Vambora então, parça. Eu vou sair com o carro dele, com certeza. Mano, não dá... Eita! Eita, bicho! Pulou aqui. Mano, eu acho que você não vai conseguir ligar o carro. Tenta ligar pra ver. Vamos lá, liga, filho. A gente já deixou o carro aí pra consertar, tá ligado? Vamos agora, mano. Dá uma descansada aí, velho. Vamos ver se ele consegue fazer esse serviço até o final da tarde, mano. Cola aí, ó. Só me seguir, filho. Tem um pierzinho aqui que a gente vai dar aquela relaxada, mano. Dá uma pescada e sei lá, mano. Pera aí, filho, que eu já tô virando. Nossa, você tá lá na frente. Não, eu tô aqui, ó. É aqui do lado, mano. É debaixo da ponte aqui, quase, ó. Eu ia... Para aqui. Dá um liga, dá um liga. Deixa eu ver o que que é. Caraca, você chegou aqui tão rápido, mano. Eita! O caminhão tá entrando dentro do brejo aqui, mano. A vanzinha tá meio... Eu puxei o freio de mão, filho. Ah, mano, eu vou ficar tomando um banho aqui de boa, tá ligado? Mas, não, a parada é o seguinte, mano. Tamo junto aí, meu parço. Valeu, filho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.